Olá, concurseiro! Aqui é o Cláudio Macedo, o cedo-concurseiro do canal Cedo Bitsnet Concursos. Neste vídeo, vamos comentar o edital que acabou de ser publicado para o concurso público da Prefeitura de Suzano, aqui na Grande São Paulo, próxima à Zona Leste. Essa Prefeitura costuma chamar muita gente, além daquela quantidade colocada no edital. Então, vamos comentar e procurar fazer um resumo mastigado e também passar algumas dicas aí que possam ajudar você, concurseiro aí da região leste e da região de Suzano, Poá, Mogi, Itacoaxetúba, toda essa região legal aí. Esse concurso tem todos os níveis, os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Olha, os vencimentos, os ganhos, eles começam em 1235, mais ou menos, e ultrapassa os 5.700, até porque tem vários benefícios. Suzano, aqui está algumas fotos aí de Suzano, né? Aí na região, para lá da Zona Leste de Santo, né? E a gente vai ver aqui, a primeira coisa importante é o edital. Então, vamos mastigar esse edital. Bom, a primeira coisa que chama a atenção aqui, vamos ampliar a tela. A primeira coisa que chama a atenção, olha, é edital, provimento, mediante contratação de cargos discriminados a seguir, tal, tal. A VUNESP vai ser a banca, né? Isso é muito bom. É uma banca de nível médio, médio para baixo, né? Principalmente para nível médio, não costuma cobrar coisa muito esdrúxula, né? E aqui eu tenho uma informação já importante aqui, ó. O concurso destina-se a selecionar candidatos para provimento de cargos vagos ou vagas... Ou vagas existentes ou que vierem a existir dentro do prazo de validade, tá? Então, aqui a seguir vamos ver os cargos aí. Nós vamos nos procurar mais deter, né? Em alguns cargos apenas, né? De preferência nível médio, porque senão daria duas horas de vídeo aqui, né? Esse mesmo já vai ficar aí uns 20 a 30 minutos. Então, vocês depois peguem o link oficial, né? Principalmente pessoal para nível fundamental, superior e técnico, E dê uma olhadinha aí no cargo específico, né? Que tem uma certa especificidade, né? Então, vocês veem aí, ó. Cargo interessante, ó. Agente fiscal de trânsito, ensino médio, né? Salário interessante. Agente fiscal tributário já é superior. Aqui é superior. Vamos ver aqui. Analista superior, arquiteto, arquiteto já. E engenheiro, o salário é quase 6 mil, além dos benefícios, né? Ó, um cargo básico aqui vai ser muito concorrido. Deve ser o mais concorrido desse concurso. Auxiliar administrativo. Ensino médio completo, conhecimentos básicos de informática como usuário. Tranquilo, gente. 40 horas semanais, 1487, 57. Três agas. Não se impressionem com essas três agas. Já já eu vou mostrar uma coisa para vocês. Vocês vão ver como essa prefeitura chama a gente. E outra coisa, 1400 é o salário do ano passado. Então ainda não foi atualizado com a inflação, no mínimo, né? Contador, desenhista, né? Você vê, tem bastante vagas. E eles chamam muito para todos os níveis, viu, gente? Ó, educador social, ensino médio. Ó, que interessante. 1600, duas vagas. Mas chamam muito mais. Eu vou mostrar. Engenheiro agrônomo, quase 6 mil também. Engenheiro civil, eletricista. Entrevistador social. Olha que interessante, ó. 1600 reais também. É... Três vagas só. Mas não se iluda, né? Eles chamam muito mais. É... Especialista, especialista. Gestor de contratos. Né? Salário bom aí, ó. Para quem tem administração, ciências contábeis. Até economia e direito, né? Tem outros aí de nível fundamental. Técnicos que seguram esse trabalho. Também chama bastante. Topógrafo. Bom. Os vencimentos dos cargos tem como base no mês de dezembro. É o que eu falei. Então não está atualizado ainda com índice de inflação do ano passado, tá? Jornada de 40 horas. Semanais. É... Basicão, né? Aqui a descrição, as atribuições de cada cargo, né? Então aqui vocês vão ver, vamos passar rapidamente. Mas vamos nos deter aqui no que deve ser mais... Deve ter mais, é... Uma concorrência maior, que é o auxiliar administrativo. O interessante é que a prefeitura de Suzano, ela costuma fazer concursos com um ano só de validade e normalmente prorroga mais um ano, né? Não é obrigatório, mas normalmente prorroga. Ela não costuma usar os dois anos, não. Então, assim, praticamente ano sim, ano não, tem concurso aí de Suzano. Inclusive tem outros cargos que não estão aqui, que pode ser edital ainda este ano. Um novo edital ainda este ano. Analista ambiental. Tem um monte de coisa pra fazer. E tá na página 7, um total de 49. Vamos aqui, correr um pouquinho. Analista de gestão. Vamos ver o auxiliar. Vamos dar uma olhada nas atribuições do auxiliar administrativo. Aqui, tá cheio de arquiteto. Arquiteto também não... Não tem muito concurso para arquiteto, e você vê, essa prefeitura está chamando para arquiteto. Ali, auxiliar administrativo. Atender ao público em geral, fornecendo as informações solicitadas e resolvendo os problemas dos usuários, dentro das suas atribuições e responsabilidades nas diversas unidades da administração. Ou seja, pode trabalhar em qualquer local, qualquer sessão, qualquer departamento da prefeitura. É serviço burocrático, serviço de escritório, de atendimento pessoal, telefone, digitação. Coisas bem básicas, gente. Vocês vão ver pelo conteúdo programático, que inclusive nem tem conhecimento específico. E assim, não é difícil não, tá? Agora, quem estudar legal, a concorrência vai ser grande. Quem estudar legal, vai ter chance aí de entrar nas primeiras colocações. E olha, mesmo que não entre nas primeiras colocações, não entrando aí, eu diria, entre os seis e cento e pouco, há uma grande chance de ser chamado ainda esse ano ou no ano que vem. Então, é uma boa ir para a região. A situação de emprego não está nada fácil, né? Então, o concurso público é uma coisa legal. Você não tem interesse nesse cargo, ou um ou outro cargo aí, tem um parente, um amigo que você não vai prestar, faça esse vídeo, compartilha. De repente, a pessoa dá um... Acende uma luz na cabeça da pessoa, a pessoa começa a estudar e entra aí no concurso público e resolve o seu problema aí com toda essa situação de crise, de desemprego aí, né? Então, é uma maneira de ir atrás e conseguir um bom emprego, né? Uma perspectiva, parece, pelas características que eu andei pesquisando e estudando, tem uma boa estrutura, né? Parece ser bem organizada, né? Quando normalmente é organizada nas informações, na transparência do que é... Do que é... Como que se diz? Do que é divulgado, né? Normalmente, a estrutura é boa, né? Então, vale a pena, sim, claro, investir aí algum tempo e alguma coisa imaterial para poder entrar e passar a ser um servidor público. A propósito, gente, isso daí, esse cargo não é CLT, né? Então, é estatudário, então não tem fundir garantia. Mas, em contrapartida, tem outros benefícios, né? Como uma certa estabilidade, né? Mas esse negócio de falar que não é mandado embora, isso não é verdade, né? Tem, eu conheço muita gente que fez besteira e foi mandado embora a bem do serviço público, né? Então, não adianta achar que também vai se acomodar lá. Agora, você tem chance, inclusive, de subir para cargo de chefia, né? Pode ser indicado, pode ser aprovado. É só trabalhar direitinho, né? O Brasil, os estádios, os municípios, precisam cada vez mais de concurso com a mente aberta que oxigene o serviço público e acabe, inclusive, com aquela ideia de que o pessoal servidor público é folgado, né? A gente tem que oxigenar mesmo, né? E levar os jovens aí para o serviço público. Ó, vamos lá. Capítulo 2, das inscrições. Importante, hein, gente? Tem muita coisa importante aqui nesse capítulo. As inscrições devem ter 18 anos. É o basicão, né? Gente, hoje eu me perguntava, né, Cláudio, mas eu só tenho 17, né? Então, eu não vou fazer o concurso. Ah, mas você quer fazer? Não, você faz. Você vai fazer 18 anos daqui a 4, 5 meses. Ok, ó. Você tem que ter o mínimo de 18 anos, por exemplo, que é uma das requisitos para o cargo, é na data da posse. Na data da posse. Né? Então, ainda vai abrir as inscrições. Aliás, vocês vão ver aí, ó. Já está vendo que começam amanhã, a partir das 10 horas, no sítio da Portal da Unesp. Vai ter o link aqui também na descrição e no meu blog, né? Então, faz a inscrição, estuda, faz a prova. Até sair o resultado, vai passar alguns meses, gente. Vão passar alguns meses. Até lá, você fez 18 anos, vai passar mais alguns meses para ser chamado. Beleza. Então, se você tem, até mesmo, dependendo da situação, 16 ou 17 anos, ou até mesmo para treinar, você pode fazer um concurso agora. Você pode calcular e ser chamado depois, tá? O importante é ter os requisitos na data da posse, tá? Outra coisa com relação à inscrição, gente. Olha, eu, nos mais de 20 anos de experiência como concurseiro, né? Agora eu sou aposentado, né? Para quem não sabe. Mas, olha, o que eu procurei sempre fazer, né? Para ficar tranquilo, dar tudo certinho, estudar com tranquilidade. Primeiro, as inscrições, ó. Começa amanhã, às 10 horas da manhã, dia 12 de janeiro. E vai até às 4 horas da tarde do dia 19 de fevereiro. Um mês de inscrição. Gente, amanhã mesmo, eu pego, né? Não logo no começo, mas eu pego à noite com tranquilidade, que aí eu fruto, ou até de madrugada, que às vezes eu gosto de ler e estudar de madrugada, fazer curso EAD de madrugada, ou preparar vídeo, aula. Eu pego e faço, entro lá, Novo Nesp, tranquilo, faço a inscrição, porque a ficha, você vê, eles pedem um monte de coisa, questionário e tal. Mas, uma vez que você fez aquilo, às vezes já fica seu cadastro lá, você não tem que ficar repetindo muito mais coisas quando tem outro concurso da GUNESP, né? Você faz lá, preenche o cadastro e preenche a ficha de inscrição e deixa lá, e é aberto. Imprime ou salva o boleto, né? Eu evito até, as plantinhas agradecem, né? De imprimir, eu deixo o salvo lá, em PDF, no meu arquivo, né? No computador, e eu só vou pagar, só vou pagar um dia antes do vencimento das inscrições, tá? Então eu não pago agora, a inscrição eu faço já, né? Mas eu pago só um dia antes do final das inscrições. Tomando cuidado, pra ver se não tem feriado, bancos na sua cidade. O melhor ainda é você agendar no seu banco, netbank, né? Pela internet, agenda no seu banco e deixa lá agendado o pagamento, tá? Fica tranquilo, tá? Nada de correria a última hora, ou sair descapelado, ou o banco entrou em greve. É a melhor coisa, gente. Inscrição, primeiros dias. Pagamento, últimos dias. Normalmente, um dia antes de terminar as inscrições, tá? Ah, o pagamento, nesse caso aí, até o horário bancário, né? Se for na agência, do dia 12 de janeiro. Não deixa pro último, eu sugiro, né? Paga no penúltimo, tá bom, gente? Então, data máxima pra pagamento do boleto, 19 de fevereiro, tá? Tá escrito aí, depois você pode ver com mais detalhe, né? Aqui eles confirmam qual lei, antes de fazer a inscrição, leia totalmente o edital, gente. Esse é o edital mastigado. É só pra os pontos, pra ver se te interessa, se é algo que você quer, ou pra um parente, ou amiga, ou que você quer mandar aí esse vídeo pra ajudar, né? É um resumão, é um mastigadão. Agora, antes de fazer a inscrição, ou melhor, antes até de pagar, né? Você tem que ler o edital inteirinho de cabo a rabo, oficial e completo, o link tá aí na descrição. As taxas de inscrição. Ensino fundamental, 37,50, o médio, 48,50, vai ser a maioria. E superior, 81 reais, como eu disse, vem-se o último dia de inscrição, que é o dia 19 de fevereiro. Aliás, vai dar mais de um mês de tempo pra fazer a inscrição. Agora, estudo, gente, você definiu, se vai fazer ou não, depois que você vê esse vídeo e lê edital, você tem que decidir já, não fica postergando. Se você fica postergando, é melhor nem fazer, porque você acaba perdendo tempo. Por quê? Quem é esperto, concurseiro esperto, bom mesmo, ele começa, ele define agora, não, eu vou fazer esse concurso. Nem que seja trampolim pra outro, mas eu vou fazer. Então, segue essas dicas que a gente tá fazendo e comece a estudar já, tá? Com o comitante eu não vou, mas comece a estudar já. Até porque vocês vão ver o conteúdo, o cargo, por exemplo, de auxiliar de iniciativa, é basicão. E demais não tem muita coisa assim complicada, não. Gente, por aquilo que pareça, ainda tem gente que não tem acesso à internet, nem mesmo pelo tablet, pelo celular, e hoje em dia até inscrição, é até estudar, né? Dá pra fazer pelo smartphone, tablet, mas tem gente que não tem esse acesso. Então, o que a gente indica? Tem no estado de São Paulo todo, praticamente todas as cidades, né? Na grande São Paulo tem também. E em Suzano também tem, é o sistema, o programa Acesso a São Paulo, né? Fora outras entidades, telecentes que tem, às vezes em biblioteca e tal. Eu pesquisei aí em Suzano e eu achei dois locais. Deixa eu até, eu vou pôr os links também pra você na descrição, mas tem gente que, de repente, não tem condições de internet em casa. Então, você deve ir lá, ó. Sabe aí, Suzano? Na Major Pinheiro Frois, 148, Vila Maria de Madi. É o posto do Bom Prato Suzano. Aproveita e come lá uma refeição legal por R$ 1,00, se não me engano. É o Bom Prato Suzano. Então, lá tem telecentro, né? Do Acesso a São Paulo, internet gratuita. É só levar o RG lá e você tem acesso lá, tem as regrinhas. Você pode fazer sua inscrição e até pesquisar mais concursos, até estudar. É... E o Popa Tempo Suzano, né? Você também pode acessar o telecentro, internet gratuita, né? Serviço social, na 7 de setembro, 555, bem no centro de Suzano. É bem pertinho do shopping, tá? Eu vou pôr o link pra vocês lá, lá embaixo. Deixa eu voltar lá pro nosso edital. Se daqui a pouco eu vou começar a fazer 6, que é o 7. Vamos voltar no edital. Cadê edital? Você tá aí, tá aí. Então, é... Uma dica pra quem... Normalmente, ensino fundamental, tem condições, mas não deixe de... É... De fazer a inscrição por falta de internet. Você tem esses dois pontos em Suzano. Você pode procurar também pela internet, no Google, nesse site Acesso São Paulo, na sua cidade. Do Puala, Itacoquicetuba, Guaraná, Itaquela, enfim, tá? Bom... É... Uma coisa importante ainda sobre inscrição. Atenção, gente. Olha, isenção. Hoje é dia 11 de janeiro de 2016. Isenção, gente, é rapidinho. Tem que ficar esperto, tá? Vai ser só amanhã, dia 12. E só depois da manhã, dia 13. Então, só terça e quarta-feira, tá? Das 10 da manhã do dia 12 até a meia-noite do dia 13. Então, é somente dois dias pra pedir isenção. Quem que pode pedir isenção? Atenção. Se você está desempregado e tem como provar isso, você pode pedir isenção. Total. Tá? Da taxa de inscrição. É... Se você recebe até um salário mínimo mensal e o salário mínimo atual a partir do 1º de janeiro, esse edital foi publicado ontem, aliás, dia 7, é 880 reais. Então, você também pode pedir a isenção, tá? O que você tem que fazer? De imediato, entre as 10 horas do dia 12 e a meia-noite do dia 13, você tem que entrar lá no site da Unesp, onde tem um link próprio pra você pedir isenção e preencher o formulário de cadastro, com todos os dados solicitados. Eles vão pedir um monte de coisa, né? E depois você vai ter que providenciar uma série de documentos. Está aí relacionado, né? Eu não vou ficar falando, mas você tem interesse, você vai, pega o edital e vê direitinho, né? E caminhar qualquer simples desses documentos pelos correntes, tá, gente? Então, não pega quem... Quem não tem condições e precisa pedir isenção, fica alerta, porque tem que ser agora. Passou do dia 13 e já era, tá bom, gente? E depois, inclusive, você tem que pesquisar no site, tem uma data aqui que eles colocam. O candidato deverá, a partir das 14 horas do dia 5 de fevereiro, acessar o site da Unesp e verificar o resultado da solicitação, tá? Um tempo antes de terminar a inscrição, porque se por acaso for negada, você corre e vai atrás pra arrumar dinheiro pra pagar essa taxa, se você realmente deseja muito fazer esse concurso, tá? Bom, tem recurso, inclusive, pra isso. Aliás, recurso, a maioria dos concurseiros não usa. Então, uma dica que eu deixo pra vocês. Recurso, na dúvida, numa vírgula, entra com recurso, tá? Ninguém vai perseguir você, ninguém vai fazer de cara feia. É um direito do cidadão, tá? Editar o documento que regula o certame, o concurso público, o recurso faz parte disso, tá? Então, você tem dúvida, não tá, assim, não tá concordando com alguma coisa? Entre com recurso, é tudo eletrônico, é tudo no site lá da Unesp. Inclusive, pra isenção, caso não tenha sido deferida a isenção. Capítulo 3, importante para os amigos PNEs, né? Portadores de deficiência, né? De necessidades especiais. Importante quem tá nesse item, né? Tem muito detalhezinho, também tem prazos curtos, muita progracia, mas é um direito. Tem que ir atrás, inclusive, porque pode ter condições especiais pra fazer a prova, né? E também algumas situações que dê acessibilidade, né? E também vantagem, uma certa sistema de cotas, digamos assim, pra PNE, na maioria não, isso é lei, né? Em todo concurso público tem que ter, né? Lembrando que PNE, portador de necessidades especiais, não é a mesma coisa de, por exemplo, eu, uma pessoa, né, que tá amamentando, né, precisa o quê? Precisa de uma situação especial de atendimento, mas não é portador de necessidades especiais. Então, isso também tem que ver no edital, que tem como, que diz, o dia na prova, você não deixar de amamentar seu bebê, tem como fazer isso, tá? E tem outras situações também, você deve ver no edital, mas lá pra baixo, vocês vão ver isso. Bom, as provas, concurseiro, as provas, começa a entrar agora um assunto bastante interessante. Então, tem aí vários cargos, mais uma vez, nós vamos nos deter o cargo de auxiliar administrativo, tá? Eu não vou ver todos, porque, como eu disse, ficaria muito longo. Mas vamos lá, auxiliar administrativo, vamos dar uma corridinha, porque passa bastante tempo. Ó, fase única, não tem prova prática, tá? Não tem, é, é, prova de datografia, nada disso, não tem nem mesmo conhecimento específico, ó. As quatro matérias são conhecimentos gerais, nós vamos falar um pouco mais sobre elas, mas lá pra baixo, mas já fica sabendo, ó, São 50 questões com 5 alternativas cada, né? Só uma tá certa. Clássico, classicão da VUNESP, tá? Língua portuguesa, 20 questões, matemática 15, atualidade 5, noções de informática 10. Gente, quem estudar é pra gabaritar essa prova, porque VUNESP não é nível difícil, eles não vão muito a fundo nem ver o português. E o grande, o grande chamariz aí, o grande, como que eu diria, o pulo do gato aí, é gabaritar em português e ir bem nas outras, porque aí você tá praticamente garantida a sua habilitação no concurso, tá? Aí tem outros cargos, Vamos lá, puladinha, mais rápida. Vamos ver aqui, tá rodando, 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 rodando... Aí os cargos... Mais outros... Segurança do trabalho, topógrafo... A prova objetiva Ela é eliminatória e classificatória Então, além de eliminar Nós vamos ver a regra que elimina Daqui a pouquinho Ela também classifica O detalhe, essa prova Esse edital Não vai São quatro matérias, vocês viram aí Se você zerar numa, normalmente é o Unesco Coloca os editais que desclassifica Nessa, mesmo que você zere numa Que vá gabarito todas as outras Vamos supor, você não está eliminado não A duração da prova Vamos nos deter no médio É de três horas No caso do ensino médio Não tem prática Prestação das provas As provas vão ser isso usando mesmo Eventualmente, se tiver muita inscrição Eles podem pegar uma ou outra escola Aí do lado, Poá, Tacocicetuba Mas isso não Eles colocam dentro de tal, mas normalmente Isso nem ocorre O dia O local exato da prova Normalmente em escola pública Você fica sabendo dez dias antes Dez dias antes do que? Da aplicação da prova Mas quando que é, Cláudio? Está aí Dia 3 de abril, um domingo Então, para o ensino médio Vai ser na parte da manhã Dia 3 de abril, domingo Gente, tem um bom tempo aí para estudar Mas tem que começar já Tem que começar já Não haverá essa chamada Basicão Isso não existe Prova de concurso Gente Olha Se você está andando na rua Está indo para o colégio Aí você começa a ver lá Ah, é obrigatório Os cartazinhos Para os caras venderem É caneta preta É caneta redonda É régua torta Os caras inventam um monte de negócio Gente O documento oficial do concurso É edital E edital está falando Caneta de tinta azul ou preta Ponto Não tem que levar régua Apontador, lápis Besteira, gente Eu sempre levei Três canetas Três canetas Ou preta ou azul Sempre levei três canetas Mais nada Apontador, lápis, nada Gente Documento de identidade recente Que tenha a foto Qualquer um Receita que tenha a foto Leva de preferência original Aqui até está dizendo Para levar a chave desautenticada Mas olha Às vezes as pessoas São meio que cartadas Para ser fiscal desse concurso E de repente você pega um cabra lá Que ele Não, porque não pode Não pode Nem ele edital Ele leu Ou teve um mau treinamento E você não vai ficar discutindo No dia da prova Minutos para entrar Então pega o original E pronto Documento atualizado Recente Evita de ir com documento Com mais de dez anos Eu já passei por isso Já quase perdi Um exame Por causa disso Então Só caneta E Um documento atualizado Com foto E Uma garrafinha de água E uma barrinha Só Mais nada Não me leve Chapéu, boné, relógio Nada disso Você vai ficar Ter que tirando Se preocupar E tal De não estar Às vezes esquece De levar Olha Leva caneta Três canetas Aquelas transparentes Né Sem nada escrito Tá Bic Esse é comum Uma barrinha de chocolate Ou de cereal Uma água E um documento Com foto Recente Mais nada Outra coisa Você mora aí Em Suzano Confirma no dia Se não tem Feira Se não tem Greve Se não tem Obra Se não tem Interdição E saia de casa Por umas três horas Antes Não mora em Suzano Se possível Vá um dia antes Vai passear Vai tomar um sorvete Lá com essa região Vê lá As portas de entrada Da escola Lá que você já vai ter Em mãos Vai um dia antes Dá um passeio Pega o trem Aí é rapidinho Desce na estação Suzano CPT Mas não vá em cima da hora E não fique dependendo Fique nervoso Pagar táxi Fica Sabe Faz com tranquilidade Com calma Gente Não coma pesado E não beba Muita coisa Um dia antes E no dia Coma leve E tal Evite Alimento que der gases Cada um sabe Que é melhor comer E você vai fazer Uma prova Tranquila Tranquilíssima Vamos lá Aqui as regrinhas básicas Né Quem levar coisa Vai pôr no meu balão Não leva boné Não leva óculos Não leva Relógio assim Olha Meu O foco O foco É o concurso É você passar É gabaritar Tá Não vai ficar preocupado Com o relógio É todo bonito Se tá colado Aí Olha Gente Foco no estudo Foco no concurso Outra coisa Gente Não me chegue atrasado Pelo amor de Deus Vai Vai que você ainda Depois de tudo Se deixou pra última hora Gente Os caras acampam Pra ver show Dos Rolling Stones Do sei quem Agora pra concurso Você chega atrasado Quando eu vejo isso Na televisão Me dá uma agonia Sem comentário Esse não são concurseiros Isso aqui Tá bom Aí ó Fala sobre Quem amamenta Né Uma coisa interessante Gente Olha Não vai poder levar O caderno de provas Tá Mas um dia depois A Unesp Vai colocar no site Uma prova inteira Em branco Né Pra você ver Outra coisa Gente Usa o tempo todo As três horas No caso do nível médio Usa as três horas E fica em sala de aula E planeja A sua prova Tá A primeira coisa que você faz É olhar o caderno Por fim Às vezes não está faltando nada Se não tem nada Mal impresso Ou em branco Tá Segunda coisa Dá uma corrida Uma lida Bem por cima das questões Tá Depois volta E começa a resolver Todas aquelas que você Não tem dúvida Todas as fases Resolveu isso Vai pra aquelas medianas Tá Aí Passou de um minuto Patinando na questão Deixa pro fim As medianas E as mais difíceis Deixa pro fim Tá Fez esse rastelo Né E sempre pedindo Pro fiscal Anota o nome deles O coordenador Pergunta onde é a sala Da coordenação Tá Pega sempre pra eles De meia e meia hora E no final de 15 15 ou 10 10 minutos Informando o tempo Que falta Tá Pra você se administrar Faça isso Que eu estou falando Né Não patina Em questão que você não sabe Né E deixa pro fim Faltando meia hora As questões que sobraram Você pega e soma O total De A De B C E D Que você respondeu Acho que tá certo Tem certeza Tá Aí você Tira Vou supor Você respondeu 40 Quarenta questões No nosso caso aí Possível administrativo Você tem certeza Da resposta De 40 questões Aí Sobraram 10 E falta meia hora De 10 10 Porque Raríssimas exceções A distribuição A distribuição Em comentário Em comentário Em comentário que eu tiro As suas dúvidas Tá Então meia hora Antes de terminar Em 15 minutos Você chuta Essas Desse jeito Completou a prova Enquanto isso Obviamente Você só está trabalhando No rascunho Né No caderno de provas Imediatamente Faltando 20 minutos De 15 a 20 minutos Você passa Pro seu rascunho Do gabarito Tá Então tem o caderno de provas Que vai ser entregue de você Tem o rascunho Do gabarito E tem o gabarito Oficial Que é a ficha Que vai passar no computador O que que vai Você vai levar Só o rascunho Do gabarito Então antes De passar O gabarito Oficial Você pega O caderno de Respostas E em 5 minutos Você põe No seu gabarito De rascunho Usa Os últimos 10, 15 minutos Finalizando Pra passar Com calma Né Aí você já não está Mais pensando Já não tem mais dúvidas Você já fez Você tinha que pensar Fazer Pensar Já era Não dá mais Certo pensar Você só vai ter O trabalho em 10, 15 minutos De transcrever As informações Do gabarito Provisório O seu rascunho Com o gabarito oficial Direitinho Sem rasurar Beleza E fica até o fim Assine o termo da ata Junto com mais 2 Antes de ir embora Tá bom Assine Anota o nome Dos fiscais Da coordenação Pro eventual recurso Amanhã e depois Observe tudo Fique muito atento Observe tudo Né Bom Vamos lá Fundação Transcorrendo Aplicar as provas Notas a realização Entregue Eu falei Né Então tudo Que eu falei Está aí Né É Gente Concurseiro Que sai Antes de Terminar O fim da prova Para mim Não é concurseiro Sinceramente Concurseiro Olha Eu dificilmente Só no comecinho Mesmo Quando eu comecei A experiência Eu saia Um pouco antes Mas Depois Olha Nos outros concursos Que eu fiz E sempre me dei bem Né Alguns passando Nas primeiras colocações Né Eu ficava sempre Até o fim Gente Tudo isso que eu estou falando É que eu fazia Viu Tudo isso que eu estou falando É realmente Eu fazia Tá Bom Aqui prova prática Aí quem for fazer Ver no edital Gente Como é que calcula É Aliás Antes de calcular Como é que É o desempate No caso específico Vamos falar do auxiliar administrativo Tirando 60 anos Que é óbvio Né Esse vem em primeiro lugar Né Quem tem 60 ou mais anos Né É No caso do auxiliar administrativo Primeiro vem Português Depois matemática E depois as demais Né Gente Foco em português e matemática Foco em português e matemática A maioria não gosta de matemática Mas gente Português da VUNESP É pra gabaritar Eu já gabaritei português Em várias provas da VUNESP Uma inclusive Passei em primeiro lugar No Copa Tempo Prodesp Do Vale do Ribeiro Tá Gente É Tem que gabaritar É Português da VUNESP Tem que gabaritar E esse vai fazer a grande diferença Sabe por quê? Eu vou mostrar pra vocês A concorrência vai ser grande Vai ser grande Tá Então vai fazer uma diferença enorme É Pra desempate Tá bom gente? Então Português tem que gabaritar Matemática Eu sei que é difícil Mas procure se esforçar Quem for bom em matemática Português Então já tá Praticamente aprovado Nesse concreto Atualidade Atualidades é baba Informática O grande problema da informática É que a gente sabe fazer E às vezes não sabe o nome Então é só dar uma estudada E praticar Uma dica Pra Pra Aprender legal E fixar Informática É você começar Item por item Do Excel Do Word Do navegador E entrar lá Arquivo Salvar como Novo E ler Começar a ler Aquele negócio lá E o Vunesp não costuma Pregar muitas Peças No concurseiro Aliás Eu vou falar daqui a pouco Eu vou oferecer aí Peguei lá no site Do PCI Porque o da Vunesp não tem Acho incrível isso É um documento público Concurso público Um portal privado tem E a própria empresa Que faz o concurso público E o próprio também Portal da prefeitura Não tem Mas enfim Alô Legislativo aí De Brasília Vê se melhora isso Tem coisa que não dá pra entender Mas eu peguei lá no site Do PCI Vou colocar o link Na descrição Pra vocês Fazer um simuladão Com base numa Numa prova anterior Da própria Vunesp Pra auxiliar Administrativo Aí Uma das melhores maneiras De Estudar É praticando É simular Com provas Anteriores Tá bom Não tem Muita atualização Porque Não tem Inclusive Legislação Praticamente não tem legislação Que vira e mexe Fica mudando Tá Bom Como que é feita Aliás a gente passou aqui Como que é feita A classificação A avaliação Como é que funciona Então no caso do auxiliar Administrativo Eu tenho 50 questões Ok Vamos supor que eu acertei 40 Você tem que transformar isso em pontos Porque apesar Porque apesar de ser 50 questões A listagem A pontuação A lista Classificatória Vai ser em pontos Como é que você faz Pra calcular isso Se você tem 50 questões E vale 100 pontos Tem uma formulazinha Que está aí No edital O capítulo 6 Do julgamento As provas E habilitação Ele está na tela O que você vai fazer Para se chegar Ao total de pontos O candidato Deverá Dividir 100 Que é o total possível De pontos Pelo número De questões Da prova No caso do auxiliar 50 100 dividido por 50 2 Certo E multiplicar Pelo número De questões acertadas Vamos supor Que eu acertei 40 2 vezes 40 80 Qual que é a minha nota final 80 80 pontos Simples assim Mas olha Isso não tem que se preocupar Seu negócio É estudar Depois você faz o cálculo Depois que você voltar De casa E pegar No dia seguinte A prova no site E comparar Com seu gabarito O rascunho Aí você Vai começar a se preocupar Com isso Mas não fica patinando Nesse negócio de cálculo É só para você saber O negócio agora É estudar A partir de agora É estudar Desempate A gente já falou Ah O concurso Validade 1 Mais 1 Quer dizer Um ano De validade Podendo ser Após a data De homologação Podendo ser Corrugado Por mais um ano A posse Sempre 15 dias Depois do ato Da nomeação Espero que todos Vocês que estejam Escutando esse vídeo Façam a posse Mais cedo Ou mais tarde Que vai chamar Muita gente Vai chamar Muita gente Eu já vou mostrar Eu já vou mostrar Para vocês É isso daqui Quatro vagas Quatro vagas Quatro vagas Quer saber Quantas eles chamaram Olha aqui Ah Antes vamos ver Estatística Para você saber Estatística De auxiliar administrativo Concurso 2012 Quatro vagas Se inscreveram Quase 3 mil candidatos 3 mil candidatos Só perdeu Só perdeu Para professor De educação básica Mas foi Tirando o professor Para que aguarda o administrativo Foi a maior quantidade De concorrência Agora vamos ver Aqui Deixa eu mostrar Aqui para vocês Eu consegui Naquele portal Da prefeitura Os editais De convocação Então eu peguei Os últimos Olha só Lembrar no começo Quantas agas Eram nossos 2 ou 3 Olha aqui A gente fiscal De trânsito Era acho Duas agas Chamaram até O 35º Só um ano De validade Chamaram até O 35º Olha aqui Vamos pegar Outro cargo Aqui Ajudante geral Chamaram 82 Auxiliar Olha o nosso Aqui Chamaram 100 100 Candidatos 100 E era só o que? Só 3 vagas 4 vagas Chamaram 100 Tá gente? Então Não fique chateado Por a quantidade Que está no edital Outro aqui Aliás Desculpe O auxiliar administrativo Tem um Mais receita Chamaram 158 158 Gente 158 E eram só 4 vagas Tá bom gente? Estude Bote fé Porque eu vou chamar Bastante gente Para finalizar O simuladão Que eu peguei A assaia do CTI É a prova Justamente de 2012 De auxiliar administrativo A prova é inteirinha Real Para você Simular Aí Um concurso Tá? Você pega o link Aqui lá Aí tem até O modelo Do gabarito Você simula Isso Tranca no seu quarto Aí Reserva 3 4 horas E preenche Como se estivesse Fazendo a prova Como se fosse O dia da prova Bele E depois Pega Inclusive O gabarito No blog No nosso blog Eu vou pôr O link Do gabarito Tá gente? Isso É o que eu tinha Para vocês Tá? Deixa eu voltar Aqui Para o meu Desculpa Para o meu As minhas telinhas Né? Então O resumão Disso Que eu acabei De contar Para vocês Tá aí Nas telas Que eu vou passar Em seguida Tá? Então vocês Podem ver E rever Né? Que o meu vídeo Vai estar no YouTube Aí Volto a dizer Aqueles cargos Né? Que você Que você Vê que tem Algum parente Amigo Que está precisando Né? Nessa situação De desemprego E tal Compartilha Manda Manda Envia Via Face Via O que for Né? E-mail Para quem está Precisando Tá? Então aí Tem o resumo Das dicas Poderosas Que eu passei Por vocês E aí O conteúdo Oficial Tá? Então ó Língua portuguesa O que eu queria Falar para finalizar Para vocês Duas coisas Primeira Língua portuguesa É o portuguado Gente Esquece As regras Antigas Entrou de vez A nova Norma Da ortografia Da língua portuguesa Tá? Não tem Nada Vai usar as duas Nesse concurso A partir desse ano É só a nova regra Gente Então ideia Por exemplo É ideia Tá? Cuidado com os hífens Será que vai cair Isso na prova? Gente Na minha opinião Vai Não vai cair Vai despencar Então Também Pegue no nosso link A gente vai pegar Algumas dicas Ou no próximo vídeo Acompanhe a gente Que a gente vai dar Mais dicas E um resuminho Da regra nova Da ortografia Já está em vigor Não vai prorrogar mais Não tem mais As duas a ler É só a nova E é fim de papo E agora Dia 1º de janeiro Começou E já era Tá gente Então Esquece Ideia com acento Coméia com acento Não existe mais Tá? O verbo Para Né? Ou Não tem mais O acento diferencial Tá? E Dicas Sinais de materiais Subestudos Gente Esse Específico Para auxiliar Administrativo Gente Se você tem tempo Está desempregado E tem acesso A internet fácil Você fica o dia inteiro Aí Estudando É só Viajando Buscando coisa Na internet Você arruma Praticamente tudo De graça Tá? Youtube Google Praticamente de graça Tá? Agora Quem não tem tempo Ou não pode Pelo menos 4 ou 6 horas Por dia Daqui pra frente Até começo de abril Né? É Estudar Se dedicar A esse concurso É bom Arrumar um outro Material de apoio Tá? Ou um curso Uma postilha Ou quem puder Tiver condições Um curso E tá? Tem um monte Aí Tá? No meu blog Tem algumas dicas Lá Se você quiser Entra lá Sem compromisso Olha Se interessou É Ou pede mais informações Né? E Compra se quiser Tá? Mas é assim É Se você não tem muito tempo Você tem que ter Um material de apoio Senão vai ser difícil Tá? Porque a concorrência Vocês viram Vai ser Tá bom Gente? Olha É o que nós Tínhamos Pra esse vídeo Né? Concurseiro aí Do Suzano Região Bons estudos Rumo à aprovação E até o próximo Os links citados Estão na descrição Deste vídeo Como também Aqueles mais importantes Tá bom Gente? Boa prova E conte sempre com a gente Tchau 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 Tchau